Toda paixão Um labirinto se abre pra gente passar ou pra voar Meus olhos vão lá com os segredos a se desvendar Toda paixão recomeça quando o sol vem nos queimar Todos os astros se curvam no céu só pra te olhar Eu roubaria os anéis de Saturno pra você usar Você é a estrela do céu, da terra e do ar Estrela do céu, vem me amar Algas do mar, vem me molhar Porque mesmo triste tenho tanto amor pra te dar Estrela do céu, vem me amar Algas do mar, vem me molhar Porque mesmo triste tenho tanto amor pra te dar Toda paixão recomeça quando o sol vem nos queimar Todas as luzes se acendem no céu pra te olhar Um labirinto se abre pra gente passar ou pra voar Você é a estrela do céu, da terra e do ar Estrela do céu, vem me amar Algas do mar, vem me molhar Porque mesmo triste tenho tanto amor pra te dar Ah, estrela do céu, vem me amar Algas do mar, vem me molhar Porque mesmo triste tenho tanto amor pra te dar Ah, estrela do céu, vem me amar Ah, estrela do céu, vem me amar Ah, estrela do céu, vem me amar